É o Pânico dos Fluxo! Esse é o Tubarão ZS, devorador de piranha! Ela quer o Vuk do bem, ela quer o Pock do mal, ela quer o Vuk do bem. Ela quer o Pock do mal. Pânico dos Fluxo! Meu lança virou poção, meu lança virou poção, meu lança virou poção. Da minha piroca entrando na bocetinha, meu lança virou poção. Da minha piroca entrando na bocetinha, da minha piroca entrando na bocetinha. Soltando magia, fazendo bruxaria. Soltando magia, fazendo bruxaria. Soltando magia, fazendo bruxaria. Soltando magia, fazendo bruxaria. Pânico dos Fluxo! Só o Mandelão atualizado! Soltando magia, fazendo bruxaria. Soltando magia, fazendo bruxaria. Soltando magia, fazendo bruxaria.